Ó, se você faz a mesma coisa, você não está aqui. Você vai ver o que você quer ver, você vai ver a música aí. É só você vir aqui, ó. Ficar nesse quadradinho branco aqui. Daí, ele vem exatamente como estava ali. Então, quer dizer, na hora de você selecionar tudo... Pô, mas você queria só o que? Modificar o trajetório aí? Eu quero selecionar o trajetório. Só de vendo a cena, nesse momento, não tem nenhum. Entendeu?